Já no Alentejo, o calor atingiu temperaturas acima dos 40 graus, mas para a população é o tempo normal. As ruas estão vazias. O calor tórrido que está a deixar Portugal semelhante a um forno obriga todos a recolher. Sair, só mesmo se for necessário. Mas em Grandaços, uma pequena aldeia no distrito de Beja, o calor nem parece ser muito. Aqui no Alentejo estou habituado, nasci aqui, fui criado aqui. Para mim tudo o que seja climas quentes, estou muito bem. Em climas frios, não. Nesta altura de maior calor, o melhor é mesmo é ficar dentro de casa? Sem dúvida, depois temos de proteger-nos. Eu fazia mais calor, comando e sem fã do sol. Fiz eu. Fiz comando e sem fã do sol. As temperaturas só servem de resto para recordar os tempos de outrora, quando não havia outra alternativa a não ser estar no campo, horas a fio. Nas horas de maior calor, nada melhor do que ficar aqui dentro de casa? Pois, estamos em casa. Estamos em casa, damos o café e voltamos para casa e pronto. Corrimos a folga. E agora a folga. E este calor que se vive agora, é maior do que noutros tempos ou já houve calores muito maiores do que agora? Já a gente esquece, eu se calhar. Mas a gente apanhámos muito. A se far e a fazer os trabalhos do campo. E a gente aguentava. A vida da Alentejané é 7, é ter que aguentar com o calor. É, aguentámos muito. Muito calor. Turrão, turrão. E claro, com a folxezinha. Lá tinha que ser, não há outro remédio. Pô, esta vida era assim. Ora, e a gente ia fazer isso. Tínhamos fazer o trabalho que havia para fazer. Ainda assim, apesar das temperaturas normais para esta região, em pleno verão, melhor mesmo é ficar abrigado e evitar sair nas horas de maior calor. Ainda assim, apesar das temperaturas normais para esta região, em pleno verão, melhor mesmo é ficar abrigado, melhor mesmo é ficar abrigado, melhor mesmo. Ainda assim, apesar das temperaturas normais para esta região, em pleno verão, melhor mesmo.